É a 38 dólares, quase 30 euros por ação, que o Facebook coloca hoje no mercado 421 milhões de títulos. Trata-se da maior operação de entrada em bolsa de uma empresa do setor da internet e a segunda maior oferta pública de uma empresa norte-americana. A rede social garante uma valorização máxima de 104 mil milhões de dólares, com um volume de negócios anual que ronda os 4 mil milhões. Este analista afirma que com as reservas de títulos feitas nas duas últimas semanas não é preciso ser gênio para dizer que as ações vão voar na abertura e penso que os títulos de curto prazo serão movidos mais pela emoção acrescentada. Outros analistas alertam para o facto do volume de negócios da empresa estar em desaceleração e para as dúvidas sobre a capacidade de Zuckerberg para diversificar a fonte de receitas. Mas se o mercado clicar gosto, o Facebook poderá disponibilizar mais 63 milhões de títulos.